Preta Formiga nesse cu doce que você faz aí Não gosto de café Não gosto de café Salve família aí, suave na nave, de boa na lagoa Mais um vídeo aqui no canal, mano Se vocês gostaram, deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nada, fio Então bora pro vídeo Ei, você usa droga? Não Não tem cara que usa? É, você tem cara de demônio Por isso perguntei se você veio do inferno Amor, te amo, mulher pequena Amor, eu tenho um metro e setenta Pequena é seu pinto Nossa, pera aí, pera, pera Eu nunca vi o Hulk Nem o Homem-Aranha, nem o Batman Mas prazer te conhecer, mulher maravilha Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Amor, você tá estranho, não tá querendo nada comigo mais ultimamente O que eu tenho? Chifres Ô tio, boa tarde Aqui o senhor sabe me informar onde tem uma farinha aqui não, doidão? Uma farinha? Eu tenho ela aqui, uai? O senhor tem, tiozão? É boa demais? Ai, demorou então, pega pra nós lá, uai Vou buscar a puxinha ali, pera aí Olha aqui, senhor Boa demais, uai? Cê tá tirando, hein, tio? Nessa farinha não, doidão? Cê tá doidão, hein, tio? Tá doido Moço, aqui cê leva um no endereço ali não, cara, rapidinho Ah, não vai dar não Por que não vai dar? Vai dar não Porque é rapidão, vou te pagar a corrida, não tô de graça não Olha o tamanho dessa ferramenta, isso não dá Então eu segura aqui atrás aqui, ó, não chega a encostar aí não Não, dá não Então se eu encostar aí, cê pode te descer o da moto Não encosta nem, não encosta nem Rapidão, senhor, bora lá Não encostar não, pô Rapidão, senhor, mas chega lá, rapideque Não encosta nem nem, hein, tá Vai, vai, eu tô aqui aqui atrás Tô com medo de que, senhor Ai, cê é doido, dentro da moto, dentro da moto, dentro da moto, dentro da moto Tchau, tchau